Bom dia, hoje é domingo 13 de novembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje lado a lado com Jesus. Fomos criados para o bem. Nosso texto se encontra no livro de Efésios, capítulo 2 e o versículo 10 que diz Quando olhamos para o ser humano em nossa sociedade, muitas vezes nos assustamos com a capacidade de muitas pessoas de fazer tanto o bem como o mal. Me entristeço muito quando vejo casos de polícia, casos nos presídios brasileiros, de atrocidades que pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus conseguem fazer com o outro, com o próximo. Deus, quando criou o ser humano, Adão e Eva, tinham o propósito para que eles vivessem eternamente, para fazer o bem, para se amarem, para servir um ao outro e adorarem a Deus. Nunca foi plano de Deus que o homem se enveredasse num caminho tão mau, tão trágico, tão cruel. O livre-arbítrio que cada um de nós nascemos com ele, Deus nos dá de presente, para que possamos fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Fomos criaturas feitas pela própria mão do Criador. E o objetivo dele, para nós, era que vivêssemos fazendo boas obras. O comentário bíblico adventista, no volume 6, na página 1117, nos diz O ser humano não pode produzir boas obras por si mesmo. É necessário, antes de ser, recriado espiritualmente por Cristo, para que possa produzir as boas obras, as quais fará de acordo com a vontade de Deus. O privilégio e o dever de testemunhar mediante boas obras se torna possível, devido à mudança que Cristo efetua nos propósitos, afeições e vontade. Podemos ver que, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, nós passamos pelo processo da recriação. Jesus nos recria agora pela graça. Através do seu sacrifício de amor, nós podemos nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus. E aí podemos dar um novo sentido em nossa vida para fazermos boas obras. Não alcançamos a salvação porque fazemos boas obras. Mas o contrário. Fazemos boas obras porque já alcançamos a salvação. O presente que Deus nos outorga, nos dá, nos coloca em condições de sermos novas criaturas nele. A natureza que possuímos após o pecado é uma natureza tendenciosa para o mal, para o erro. Basta olhar para uma criança. Quando começa a se desenvolver, a crescer, ela começa a ter hábitos e a falar palavras que muitas vezes os pais não ensinaram. Mas aprende naturalmente. É a natureza carnal clamando de dentro para fora, dizendo a que veio. É a tendência para o erro, para o pecado. Mas Jesus, ao dar sua vida por nós, ele nos recria. E agora temos condições de fazermos boas obras. Não por nós mesmos, mas porque Jesus habita em nós. Só ele é capaz de fazer a mudança necessária dentro de nós, para que possamos anular o eu, aquele que quer ser maior que tudo e deixarmos que Cristo vive em nós. Assim como o apóstolo Paulo nos ensinou. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mesmo diante de tanta maldade nesse mundo, de tanto pecado, podemos encontrar pessoas onde exalam um bom perfume de Cristo. Fazem o bem sem olhar a quem. Ajudam pessoas necessitadas. Levam alimento, comida, roupa. Dão assistência médica a pessoas que nem conheciam antes. Mas o amor de Cristo no coração é que constrange a um ser humano que ama Jesus a compartilhar esse amor a outras pessoas. Que Deus te abençoe. Que você permita que Jesus nasça no seu coração a cada dia. Que você permita essa recriação para que você possa ser um produtor de boas obras. Não porque você é bom, mas porque aquele que é bom habita na sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício por nós. Porque no processo de morrer na cruz, o Senhor recriou um novo ser humano, uma nova criatura para fazer o bem, para andar segundo a tua vontade. Que o Senhor venha morar em nossa vida, para que possamos dar bons frutos, possamos amar o nosso próximo, assim como Jesus nos ensinou a amar. Que Deus nos abençoe. Nos dê um dia feliz nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou da mensagem, é só deixar o like. E aproveite, compartilhe com seus amigos, para que essa mensagem alcance muitos corações. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.